Tudo o que eu queria Agora era ter teu abraço Deitar no teu colo Me prender no laço Eu vivo na saudade Fico aqui sozinho Te esperando Tudo o que eu queria Agora era provar Teu beijo, ter você de volta Matar meu desejo Que vontade louca Juro eu não estou Aguentando Vem Vem que a minha casa não é rica Mas tem eu Que teu abraço só se encaixa Com o meu A tua vida não tem graça Sem a minha Vem Vem que essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo É ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Eu ainda não vou deixar você morando aí sozinha Uma cama está vazia sem você do lado Sem teu beijo à noite eu me sinto cansado Eu não durmo direito, fico triste só lamentando Ontem acordei de um sonho lembrando sorriso Teu olhar castanho é tudo o que eu preciso Vem que eu largo tudo, deixo tudo e vivo te amando Vem, vem que a minha casa não é rica, mas tem eu Que teu abraço só se encaixa com o meu A tua vida não tem graça sem a minha Vem, vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu Que teu abraço só se encaixa com o meu A tua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Tudo que eu queria agora era do teu abraço Chora não? Chora não de novo? Chorei caralho, essa aqui é da outra ainda Ai, 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 tá chorando É o de antes, é o de antes É, não chorei de saber nada, sabe eu fui homem Obrigada.